O Direto ao Assunto de hoje vai trazer uma receita de um prato brasileiríssimo, baião de dois. Arroz com feijão e muitas outras coisas gostosas pra você fazer em casa. Prato único, uma panela só. Ai, 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 que esse baião vai ficar muito bom! Tocinho, cebola, alho. Manteiga de garrafa, paio, carne seca. Tomate, pimentão. Feijão, arroz. Queijo com alho, coentro fresco, caldo. É só mexer tudo muito bem. Vamos lá nesse baião! Música 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 Legenda Adriana Zanotto